Música Se você é mesmo Jesus, me peça pra ir sobre as águas Então eu penso o seguinte Eu me lembro quando Jesus chamou Lázaro e hoje E nesse dia Deus tá te chamando pra viver com as águas Aleluia! Eu me lembro quando a Tia Glaucia disse isso Que hoje, hoje mesmo, Deus tá te falando Você tem a oportunidade de viver coisas novas Você quer andar sobre as águas Jesus, você quer viver uma nova história junto com Ele E hoje Deus tá te dando essa oportunidade E aí você decide Você quer andar com Ele? Olha aí, Márcio! A geração é meu nome, agradeço a oportunidade Obrigada, Márcio! Valeu, Deus! Obrigada, Deus! Música 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 Legenda Adriana Zanotto